Vamos observar aqui os números da Cia Siderúrgica Nacional referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, começando aqui pela base anual 2T23. Para o 2T24, a receita recuou 1% de R$ 10.989.000 para R$ 10.881.000. Resultado bruto subiu 33,2%, resultado operacional 41,4% a mais e o lucro de R$ 183.603 virou um prejuízo de menos R$ 528.779. Margem bruta subiu 7,05 pontos percentuais de 20,42% para 27,47%. Margem operacional 4,44 pontos percentuais a mais e a margem líquida de 1,67% para menos 4,86%. Então aqui temos queda de receita, que obviamente não é muito bom, além do prejuízo aqui. Vamos ver do 1T24 para 2T24, base sequencial trimestral. A receita subiu 12%, resultado bruto 36,4% a mais, resultado operacional 176,8% a mais e o prejuízo reduziu 10,3% de menos R$ 589.700 para menos R$ 528.779. Margem bruta subiu 4,91 pontos percentuais, margem operacional 8,83 pp a mais e a margem líquida passou de menos 6,07% para menos 4,86%. Melhora de 1,21 pontos percentuais. Aqui temos de positivo ganho de receita e a redução no prejuízo, porém no prejuízo. Vamos observar aqui, TRE resumida, 2T23 para 2T24, a receita recuou 1% e os custos reduziram também 9,8%. Com isso fechou aqui um resultado bruto, lucro bruto 33,2% maior de R$ 2.243.000 para R$ 2.989.000 e graças à redução aqui nos custos, apesar da queda na receita, as despesas receitas operacionais subiram 24,8%, fechando aqui um lucro operacional 41,4% maior de R$ 1.140.000 para R$ 1.613.000. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras aumentaram 26,1% de menos R$ 1.185.000 para menos R$ 1.495.000. Até aqui, parte operacional ok, porém, despesas financeiras aqui, alavancagem pegando bastante. Com isso tudo aí, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro 2T23, prejuízo de menos R$ 44.945.000 para um lucro de R$ 118.117.000. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou 2T23 com lucro de R$ 283.297 para um prejuízo prejuízo de menos R$ 222.612, atribuído aos sócios de R$ 183.603 para um prejuízo de menos R$ 528.779.000. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação. Últimos 12 meses, menos R$ 0,52. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 11.75. E o PL aqui está negativo, últimos 12 meses, menos R$ 22,46 aqui em função dos prejuízos. PSR 0,36, um PSR baixo aí, bem abaixo de 1, porém, sempre observar o PSR em conjunto com outros indicadores e com os resultados também, né? Lucra especialmente, receitas estão boas, porém, olho também no lucro aí ou prejuízo, né? PVP 1,11, estamos pagando 10,9% a mais aqui em relação ao valor patrimonial por ação, ok? Estamos pagando R$ 11,75 por uma ação que vale R$ 10,59, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre patrimônio líquido negativo, menos 4,9% em função aqui do prejuízo últimos 12 meses, hein? Patrimônio líquido do 1T24 para o 2T24, variação negativa de menos R$ 3,249.000. Capital social realizado do 1T24 para o 2T24, permanece o mesmo. Número de ações do 1T24 para o 2T24, permanece o mesmo. Valor de mercado, R$ 15,581.000. Dividendos, 12,4% nos últimos 12 meses, na minha opinião aí, é algo que ajuda a segurar o valor das ações, né? Porque os resultados aí estão um pouco complicados, né? E o prejuízo aqui acumulado, menos 1 bi, R$ 118.000.000. Alavancagem, observando aqui, uma dívida líquida de R$ 34.000.000 com o resultado operacional, últimos 12 meses de R$ 5.661.000, está em 6 vezes aqui, na minha opinião, um pouquinho elevado aí a alavancagem. E pelo patrimônio líquido, ele está em 242,2%. Observando aqui, uma dívida líquida de R$ 34.000.000 com o patrimônio líquido de R$ 14.000.000 com o patrimônio líquido de R$ 14.000.000 com o patrimônio líquido de R$ 14.000.000. E 24, lá no dia 2 de janeiro, aqui, abertura de R$ 19.56, fechando em R$ 19.41. E aí, o ano não está sendo muito legal, não, né? Está aqui bem próximo aí das mínimas do ano, hein? Bem próximo. Vamos observar aqui mais alguns números do 1T23. Para o 2T23, a receita recuou 2,9% de R$ 11.318.000 para R$ 10.989.000, o prejuízo aqui de R$ 926.396 para um lucro de R$ 183.603, margem aqui 1,7%. Aqui para o 3T23, a receita subiu 1,2% para R$ 11.125.000 e um prejuízo de R$ 154.480, margem 4,8%. Aqui para um T24, a receita recuou 19,1% para R$ 9.712.000 e um prejuízo aqui de menos R$ 589.700.000 e aqui já observamos 2T24. Vamos ver aqui, semestres, estamos com o primeiro semestre aqui fechado, R$ 2.024.000. Do 2S2023 para 1S2024, a receita recuou 11% de R$ 23.130.000 para R$ 20.594.000 e um lucro de R$ 424.587.000 para um prejuízo de menos R$ 1.118.000. Observando aqui semestres iguais, do 1S2023 para 1S2024, a receita recuou de R$ 22.307.000 para R$ 20.594.000 e o prejuízo aumentou de menos R$ 742.793 para menos R$ 1.118.000. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, os últimos 12 meses comparando com o ano fechado, R$ 2.023.000. Observamos aqui que, comparando com o ano completo aqui, R$ 2.023.000, ok? E aqui, os últimos 12 meses ou os últimos dois semestres, a receita recuou 3,8% de R$ 45.437.000 para R$ 43.724.000 e o prejuízo aumentou 118,1% de menos R$ 318.206 para menos R$ 693.892. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima!